Faço parte da diretoria da CIGI e ontem a gente, junto com o Cássio, nós participamos da reunião lá com a prefeitura, a convite da prefeitura para avaliar a abertura do comércio. E no final a gente teve um consenso da importância que a imprensa tem. As FM's, os blogs, a gente tem uma parcela muito grande da população, tanto de Jiquié quanto da micro região, que escutam vocês, que acessam os blogs de vocês, e quanto isso é importante para que a população que gostam de ouvir a FM, tem uma parcela da população que acorda cedo e que liga a FM. E que uma parte também dessa população não gosta de assistir televisão ou não assiste televisão. Então a FM passa a ser hoje, e os blogs, uma fonte que pode colaborar muito com as divulgações de prevenção. A abertura do comércio, a gente, foi um consenso, mas existe uma preocupação muito grande. Nós temos uma micro região que vem para a Jiquié, que pode vir para a Jiquié, e que a gente tem que ter um cuidado muito grande. E essa divulgação passa a ser de extrema importância da conscientização do uso de máscara, de lavar as mãos, de estar respeitando o distanciamento social. Então vocês podem, através da divulgação, do carinho que o público tem por vocês, de colaborar muito para que essa pandemia não venha a se instalar e expandir em Jiquié. Agradeço a presença de todos e muito obrigado.